Música Estamos de volta com o Justiça em Questão. As mudanças no financiamento imobiliário alteraram o mercado e afetaram diretamente as intenções de compra de uma parcela de brasileiros. Confira na reportagem. Para muitos, comprar um imóvel é o investimento mais seguro que se pode fazer. Porém, no ano de 2015, esse investimento se tornou também um dos mais complicados. É o que nos conta o especialista. A questão bem interessante, com relação ao alto de juros que teve de 2015 para cá, isso dificultou a concessão de crédito para o consumidor, para o comprador do imóvel. Então, automaticamente, com o dinheiro mais caro, fica mais difícil financiar. Por outro lado, com o crescimento do desemprego, com o desaquecimento da economia, aumentou a inadimplência. Então, hoje, os bancos estão muito mais exigentes para conceder o financiamento imobiliário. Há anos, o financiamento habitacional é visto como boa opção para quem deseja concretizar o sonho de ter a casa própria. Mas é preciso estar atento a alguns detalhes para que esse sonho não se torne uma oportunidade de portas fechadas. Ocorreram mudanças no financiamento da Caixa Econômica Federal, que fizeram até o valor mínimo dado como entrada aumentar. Com isso, muita gente foi buscar recursos em bancos privados, assumindo dívidas com juros mais altos. Simone é proprietária de uma imobiliária e atua também como despachante. Ela nos explica o que mudou. O principal foi a falta de recurso. A falta de verba fez com que a Caixa fechasse a linha de crédito na modalidade SBPE, que é o recurso da poupança. Como o brasileiro foi lá e retirou a verba, retirou as suas economias da poupança, houve uma queda muito expressiva, dificultando assim o financiamento. E a outra mudança que teve, muito radical também, foi a cota de financiamento para imóvel usado. Antes, a Caixa liberava em torno de 70%, 80%, até 90% do valor do imóvel. Os saques da poupança totalizaram mais de 50 bilhões de reais. Retiradas mais volumosas do FGTS, por conta do desemprego, também ajudaram a tornar o sonho da casa própria um muro quase impenetrável. Desde então, as portas começaram a se abrir para quem tinha recursos para comprar à vista ou conseguia garimpar boas oportunidades com a ajuda de um amigo corretor. Foi o caso de Rafael, que, de casamento marcado, buscava um apartamento com a noiva. Esse amigo, ele já estava, desde antes, ele já estava mostrando para a gente alguns apartamentos. E aí, como entrou esse período de instabilidade, ele começou a ter uma oferta muito grande. Muitos outros apartamentos e o preço, às vezes, de alguns que a gente tinha gostado, o pessoal estava negociando mais o apartamento. A oferta de imóveis segue em alta porque muitas pessoas tiveram de cancelar os contratos. Quem tinha o plano de comprar a casa própria financiando até 90% do valor e pagando o restante viu a regra mudar e a Caixa liberar apenas 50% do valor. Se o período é ruim para quem espera financiar, é pior para quem faz o meio de campo dessa negociação. Nós assinávamos em média de 20 contratos por mês. Era em torno de um por dia. E a média de contratos era em torno de 200 mil, 300 mil de financiamento, porque é a região que a gente trabalha. Hoje a gente está assinando em torno de três contratos, quatro contratos, entendeu? E os de procotista, que é o recurso do Fundo de Garantia, estão parados na agência aguardando o recurso para assinarmos o contrato. Então, assim, eles estão parados, né? Estão engessados desde dezembro, aguardando a liberação do crédito. De acordo com Simone, embora sem crédito, o consumidor não é o maior prejudicado, pois ainda pode esperar um outro momento para comprar. O prejuízo maior é do mercado e chega em efeito dominó. Eu acho que começa na falta da verba, né? Começa na instituição financeira. Se não tem dinheiro para emprestar, não tem dinheiro para construir. Não tem construção, não tem emprego. Não tem emprego, não tem venda. Não tem venda, não tem processo para eu fazer. Kenil acredita que até os municípios podem ser afetados. Isso desestimula o construtor a lançar novos empreendimentos. Isso gera desemprego, porque passa a ter menos engenheiros, operários, trabalhando em obras. Também até com relação a novas explicações que deixam de ser lançadas, acaba gerando também a falta de estímulo a emprego no setor condominal. Importeiros, faxineiros, todos eles deixam de ter novos empreendimentos para vir a trabalhar. E também até uma queda da receita municipal com relação ao não recolhimento do SS sobre essas obras. E bem como deixando de receber IPTU das centenas de apartamentos que deixam de ser construídos em salas e lojas. Diante deste cenário, o que se pode fazer é esperar e torcer para que, tijolo a tijolo, a situação melhore. O Justiça em Questão continua na internet. Você pode visitar a página do programa no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acesse tjmg.jus.br e clique na área Imprensa. As reportagens dessa e de outras edições também podem ser vistas no endereço youtube.com barra Justiça em Questão. Comente, proponha temas e participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão arroba tjmg.jus.br Um grande abraço e até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri